Olá, tudo bem? Bem, estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Muito legal te ter aí do outro lado, o programa segue crescendo, número de inscritos lá em cima, bacana, a gente feliz aqui. Vamos hoje receber um dos maiores ídolos da história do futebol catarinense, vamos bater um papo bacana aqui. Antes disso, uma prestigiada aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. FibraTour, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na FibraTour você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Estar Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Estar estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e vamos bater essa bola aqui, um convidado que esperamos com grande pompa, né? Um dos maiores ídolos do futebol catarinense. Sem dúvida, sem dúvida. Estou até nervoso aqui, espero que o programa transcorre. O professor está... Claro que vai transcorrer com tranquilidade. É, vai. O presidente também deve estar um pouco nervoso ali, ele está acelerado. Não, presidente. É o tranquilo do lado de cá, está a habilidade do programa. Que coisa linda. O canhoto e o canhoto aqui, que baixa muito. Mesmo nível de futebol. Praticamente. Talvez o Adilson fique um degrau abaixo de mim. É. A diferença é outra, mas... Adilson Heleno. Porra, Adilson. Muito obrigado por estar aqui, ter atendido esse convite do Comendo a Bola. É um prazer para a gente poder te receber aqui. É um dos maiores jogadores de futebol que passou aqui pelo estado de Santa Catarina. Obrigado pela presença. Eu que agradeço aí o convite, né? Estamos aí. Bater um papo, falar de futebol, do passado, né? É muito importante. Estamos à disposição. Vamos que vamos. Legal. Coisa linda. E, Adilson, só para saber o que tem se feito hoje em dia, porque uma vez o Dudu não vai lembrar, mas eu te encontrei era ensaio de escola de samba. Não vai lembrar, claro, né? É óbvio que não vai lembrar. Mas eu me lembro, porra, era um clima divertido aí, tomamos uma gelada ali. Tomásse uma gelada com ele? Trocamos ali um... Uma colônia. Mas deve ser essa colônia. Eu frequentei muito a consulada. Ah, então foi lá. Foi na quadra da consulada, onde acho que há tempo, né? A direção da consulada, pelo fato da Eletro Sul, sempre pessoas do Rio de Janeiro, né? Sim, na época da época do... Era o Santiago, o Salomão... O Salomão Ézio. Isso. Ézio, ézio, meu amigão. Tem a escolinha do Vasco dele ali, não acho que é no comercial, se eu não me engano, no comercial. Então são pessoas que eu tenho muito carinho por eles, né? Trabalhei com eles todos também, quando eu jogava na Elas. É, e também já fiz um trabalhozinho com a escolinha na Elas também, há alguns anos atrás. Mas a consulada, desfilei na consulada em 1992. Opa! Fui campeão, saí na bateria, na ala do tamborim, né? Então, quer dizer, futebol, samba, tá no sangue. Mas a minha escola, vou falar, a minha escola realmente que eu tenho o maior carinho é a colonia. Opa! Interessante, porque existe uma associação entre o clube de futebol e a escola de samba. Mas a cor da colonia é azul, branco e verde. Não, e seguindo essa... Não é isso? Sim, Brasil. Essa é a colonia, é verde, azul e branco. E seguindo, seguindo essa lógica, no Rio, o Adilseleno seria Mangueira. Não, Beija-Flor. Então, porque Flamengo e Mangueira. E porque o Zico também, meu grande líder é da Beija-Flor também. O meu bairro onde eu fui criado, meus parentes, família, tudo moram em Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, tudo ali na área da Beija-Flor. Então, é uma escola também. Lá no bar do Adilson tem uma baita foto dele com o Zico, né, Adilson? É, aquele ali é meu... Foi a minha grande inspiração, né? E eu tive a base toda no Flamengo, oito anos, onde eu passei por todas as categorias de base e, graças a Deus, cheguei até profissional. Cheguei a jogar no lugar do Zico, né? Porque quando ele foi para Odinésia... Mas, confesso a vocês, que na primeira vez que eu botei aquela camisa no Maracanã, parecia que ela pesava uns 500 quilos. Ai, ai, ai... Mas foi uma honra. Foi difícil, jogasse com a 10 no Maracanã. Isso... Flamengo e América. Isso aí foi em 80, quando o Zico foi para Odinésia, não sei... 83, 84, uma coisa assim. Não, 83, o Zico ainda é campeão pelo Flamengo e Santos. Aquele título 3x0, né? Foi em 85, se não me engano. 84, 85. Eu acho que o Zico vai em 84, mas a gente, com certeza, vai passar aí na Legenda. Foi, quer dizer, então... Acho que foi a pior fase do Flamengo, em relacionada a presidente, na época era o Duche de Abranches. Duche de Abranches. Foi um dos piores momentos que o Flamengo teve. Então, ele vendeu o Zico e tal, debochou bastante, chorando lágrimas de crocodilo, na época e tal. Então, foi uma coisa muito triste para a nação, né? E o Franca Lassi, na época era o preparador físico... Não, José Roberto Franca Lassi. O Edu, José Roberto Franca Lassi. Então, ele assumiu tanto a parte física como a parte técnica. E o Flamengo, realmente, não... E eu estava, justamente, eu estava... A partir do momento... Chega um pouquinho mais para frente só aqui, para nós pegarmos melhor a tua voz, Maurício. A partir do momento, a partir daquele momento ali, eu treinava e treinava e bem, muito bem. Mas o clube, realmente, estava numa fase muito boa. Então, até no Jornal dos Esportes, na época, Cor de Rosa... Cor de Rosa. Fez uma matéria lá que, pô, me lançaram muito... Abruptamente. Não era o momento, né? Precocemente. Isso, pela fase. Estava com 20 anos e tal. Mas eu tive a felicidade, peguei o Zagallo como treinador, peguei o Carlos Alberto Torres como treinador, né? O Zagallo, aqui, nesse programa, ele sofre um certo preconceito. Esse que está aí do teu lado, não reputa o Zagallo como um grande treinador. E a gente tem aqui, pela primeira vez, a oportunidade... De perguntar. De perguntar para alguém que foi treinado pelo Zagallo. Zagallo? Não, eu posso te falar para você, Sarah, o respeito, né? Pela história, a história dele no futebol brasileiro, né? Seleção, campeão como jogador, como técnico. Então, na década de 80, os jogadores que tinha na época, ele... Fiz até alguma excursão para a Arábia, para Marrocos, para Raquel. Junto com ele, também, tem até uma história engraçada, né? Que era... Que o Zico não estava, então fizeram uma excursão para a Caça-Níquel, na verdade. A fase era tão ruim no Flamengo, até o Zagallo foi. Curioso que o Flamengo teve aquele grande time ali que começou a ser desmontado e fizeram Caça-Níquel. Fizemos, fizemos no ano, eu estava com 20 anos, mais uns 3, 5 jogadores que estavam sobressaindo na base e se juntaram. As feras não foi, né? Os ricos já tinham sido vendidos e não foi. Então, pegaram mais a... O time reserva, quer dizer, o único cara que foram foi o Adilho, o Andrade e os demais eram tudo gente da... A molecada que estava subindo para fazer esses jogos amistosos e o Zagallo foi como treinador. Mas eu, particularmente, eu era uma pessoa que quando a gente subiu para o profissional e ele também chegando, né? A gente fica, pô, Zagallo, meu treinador e tal. Então, é uma coisa que a gente não... Mas o trabalho de campo? Não, mas é como eu te falei. Mas é motivacional, né? Era um treinador, se for o caso de... Pô, ele entendia que o Flamengo, na década do Flamengo, Flamengo jogava por música, não é verdade? É que nem a seleção de 70, ele não precisou treinar, né? Ele só ficava olhando para jogar. Segundo, né? A 70, eu tinha 8 anos, que ele pegou a camisa número 10, deu para o Negrão e as outras jogou para cima. Então, a 8 dá para o Jéss, a outra 7 dá para o Jéssinho, vai para ali, vai para lá e, quer dizer, time mesmo. Diziam que naquele time o Piazza, o Jéss e o Pelé, que mais ou menos decidiam as coisas, diziam, né? Bem, interessante. E o Flamengo é a grande história da tua vida? Ou a grande paixão como clube? Não, é uma paixão como clube e a felicidade de ter feito parte desse clube, porque eu sou, eu sempre comento nas minhas entrevistas, eu sou o Adil Selenor hoje, né? Um jogador conhecido, não só em Santa Catarina, mas outro estado por onde eu passei. Eu devo muito ao Flamengo, porque a base realmente que eu tive no Flamengo não é para qualquer um, não. Porque você, dos 15, dos 13, 14 anos, você ficar até os 20 anos, que geralmente na década de 80 você é do infanto, hoje é sub-15, sub-13. Então, na época era infantil, infanto, infanto-juvenil, juvenil, juniores e profissional. Então, essas categorias eu passei por elas todas. E alguns amigos meus, eles ficaram no meio do caminho, né? Não, você viu até aqui. Então, a gente já era dispensa da carta de liberação e eu segui, né? Muita dificuldade, como se fala, a gente da Baixada Fluminense, pegava trem para treinar. Treinava lá no Ninho? Não, o Ninho do Urubu não tinha ainda. Não existia. Era na Gávea, né? Não, na Gávea. Era na Gávea ali. Às vezes, para você ter uma ideia, às vezes que a gente ia treinar na Vagem Grande, lá no Ninho. Mas não era Ninho, era um... Era onde é o Ninho, mas... Era uma várzea, como se diz. Era a Vagem Grande, que era lá na área ali, perto da Recreio dos Bandeirantes, assim, viajar. Era uma viagem da Gávea até chegar lá para treinar. O campo era um meio campo, assim, em volta do campo, só árvore, 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 árvore. E eu me lembro como se fosse que eu, às vezes, fazia o treinamento de chute a gol, né? E falava, ó, quem chutar lá em cima da árvore, lá do outro lado tem que buscar a bola. Então, a gente até isso, a gente se caprichava para não pegar, não chutar a bola errada, para a bola não cair lá no matagal, para não pegar. Beleza. Tu já era, eu fico imaginando, tu novo jogando. Porque, claro, eu te vi depois na carreira profissional. Tu já era habilidoso, Adilson, tu sobressaía pela parte técnica. É, eu... Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu tive um pouco de dificuldade, né? Tu chegou aqui quando? Cheguei em 87. Mas aí era, acho que, aquela coisa do futebol do suco do Rio, né? Não, não, é justamente. Porque eu vim, na verdade, eu me desliguei do Flamengo, foi em 87, quando o Bebeto foi para o Flamengo. Eu fui envolvido na negociação. Quer dizer, deu um dinheiro e tal, e mais o... Tu foi para o Vitória, né? Tu foi para o Vitória. E, para a minha surpresa, o doutor Mário César Campos, que na época era dirigente do Havaí, e a gente não sabia, né? Para ter uma ideia. Eles acompanhavam a minha carreira desde sempre, desde moleque lá no Flamengo. Era que eu era o Camisa 10 e tal, aquela coisa, sempre campeão de Infanto, campeão de Juvenil. Então, ele, e ele era conselheiro, conselheiro lá do Flamengo. Então, quando ele soube que eu estava, que eu tinha me desligado do Flamengo, que estava no Vitória, eu, um ano de Vitória só, ele ligou para, eu não sei como é que esse cara consegue, né? Eles ligaram para mim, ligaram para a minha casa lá, falei com ele, não, aqui é do Havaí. E eu falei, oi? Da onde? Surfista. Porque o eixo mesmo, no futebol, na década de 80, era Rio, São Paulo, Porto Alegre e Minas só. Falei, aonde? E Havaí? Mas, para a gente não tinha empresário, né? A gente não tinha empresário, você era o jogador objeto. Ó, te levamos para o Mato Grosso, te levamos, tem que ir. O presidente, era de presidente para presidente. E eu, para a minha surpresa, achei que não, fazer o quê? Eu vim de carro, de Salvador para cá. Pai! Sete, sete. Que carreta que era? Eu tinha um XR3. Ah, veio bem, veio bem. Pô, deu mais de dia de viagem, deu uns dois dias. Ah, não, por aí, por aí. Nove horas. De XR3, nove horinhas? Claro que dá mais de dia, né? De Salvador, né? Ele fez a viagem, ele pode dizer o que deu. Não, mas eu vim, eu tinha o meu cunhado da minha primeira esposa, que veio comigo de Salvador, ele veio dirigindo. Mas foi uma perada. E eu chegando aqui, cara, acho que foi mais ou menos em 87, mês de junho, julho, frio. Eu passei, nós ficamos aqui, eu fiquei hospedado um bom tempo aqui até arrumar apartamento, essas coisas aqui no Hotel Querência. Sim. Tinha um hotel aqui no centro aqui. Sim. Rapaz, eu vou te falar. O Querência é aquele que era lá perto do terminal, né? Não, era aqui, é isso, ali perto do Mercado Público. Isso, Mercado Público, no terminal, é isso? Isso, isso. E eu cheguei e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É, realmente... O vento sul, ele tinha maltratado. Chegava lá e material hoje, material tudo de primeira e tal, e a gente não tinha nada, um agasalho, não era nada. Eu falei disso, né? Era campeã na época, né? Era campeã, eu sei se era campeã. Era uma coisa que... E a campeã era boa. É. A campeã era boa. Galeria Nossa Senhora Aparecida, né? É, PR, né? As caras PR... É, mas o frio te pegou, então, aqui. Pô, aí tu imagina. Aí foi em Carioca... Cara em Mesquita, pouco quente que é lá. Carioca lá, porra. Onde eles tiram a temperatura em Bangu, que é perto ali da área ali. É 40 pra cima. Na sombra dá 44. Então, era... É, tem isso. É a costuma. Então, pô, em Salvador... Quente também, né? E eu, quando cheguei, foi meio complicado, no bom sentido. Então, como falta o assunto do futebol, que... Os Miguelzinhos da vida, né? Olha aqui, ó. O neguinho é malandro. Você joga com a bola no pé, tal. O meu estilo de jogo. Mas eu, graças a Deus, eu sempre... Nunca bati boca com os caras de imprensa, tal. E chegou. Chegou 87. Eles falavam mal. E eu não... Realmente, o time não tava bem também. Eu também não me encontrei bem, até me adaptar. E o... E eu cheguei a liderar a lista da barca, né? Como diz? A barca. Quando te mandaram embora? Vai isso aí. Eu tava liderando a barca pra ser dispensado. Então, foi quando chegou em 87, começo de 88, chegou o Rui Guimarães, né? Que é o filho meu, que é um treinador assim que eu tive. Na minha trajetória do futebol, foi um dos treinadores assim que eu mais me identifiquei com ele e ele comigo também. Porque é camisa 10, sabe como é que é? Porque ele não tinha liberdade, não tinha preocupação de marcar. Eu fazia o que eu quisesse. Eu podia fazer o que eu quisesse no campo. Quer dizer, no bom sentido. Espaço ali, eu ia pra lá, pra cá. Não tinha essa preocupação de marcar. Então, o Rui foi um cara muito importante. E logo em seguida, quando o Rui saiu no mesmo ano, lá vai ser gol Sérgio Lopes. Famoso Fita Métrica também, que jogou no Figueiredo, né? Então, era outro estilo também, que gostava do meu estilo de jogo. Aí foi quando... Deslanchou. 88 foi o que foi, né? É. Foi o que foi, né? Chutava de olho fechado, a bola ia na gaveta. Não, é que treinava, né? É que treinava. Eu acho importante. Essa é uma boa pergunta, né? É que eu treinava. Hoje não se treina mais futebol. O Sérgio Lopes, o Rui Guimarães, você pode ver esse ano de 88, né? Eu fiz 17 gols. 12 de falta. Eu fui o vice-artilheiro do campeonato de 88, que o artilheiro foi o Joel com 18. Quer dizer, ia um meia. Joel pelo Marcílio. Isso, e eu fiz 17 gols. Não, olha que loucura. Agora, recentemente, o São Paulo voltou a fazer um gol de falta depois de dois anos. Absurdo. De 2021, o Benítez tinha feito um gol contra o Fortaleza e o São Paulo foi fazer um gol agora com o Eliton Rato. Até a sétima... Dois anos depois. E o Adilson Heleno está nos falando aqui que ele fez 12 gols de falta. Até a sétima rodada no Brasileiro nós tivemos um ou dois gols de falta. Sétima rodada. São seis, são dez jogos por hora. Em 70 jogos, 70 jogos, cara. Multiplica isso por uma hora e meia. Não, e isso... Cem horas de jogo, dois gols de falta. Isso, somado com o depoimento que o Adilson nos deu aqui, de que ele podia jogar solto, que era um outro futebol. E eu aqui, o pessoal já me conhece, eu prefiro aquele futebol do que esse. Essa correria, essa intensidade, né? Os caras não têm freio, né? E se perde plástica, se perde habilidade. E tu vê hoje um ganso jogando um futebol parecido, né? Não, hoje a gente vê o ganso hoje, que é o estilo... Realmente o estilo que é a bola, a bola gruda no pé dela. E ele faz a bola. Não é ele ser o jogador rápido, a mente dele, na cabeça. Então eu sou desse, dessa fase lá do Flamengo, né? Que eu faço assim, antes da bola chegar no seu pé, você tinha duas ou três jogadas. O Zico, a gente fazia muita preliminar. Eu com 14, 15 anos, jogava no Maracanã com 30 mil pessoas, três horas da tarde. Então a gente jogava, treinava e o espelho era o Zico. Então às vezes você vê nos jogos, né? No Flamengo, no Maracanã, que a gente fazia preliminar. E logo em seguida tomava banho e pô, vambora. Ficava o nosso espaço lá pra ver as fredas. Então o Zico, pô, é impressionante. Antes da bola chegar no pé dele, ele fala, pô, ele vai dominar. Ele já tá de primeira. O Sócrates também, que é um cara que eu adminava. Antes da bola chegar, o Sócrates botava um cara na cara do gol de um passo de calcanhar. É que os caras falavam, jogador que antevia a jogada, né? Quer dizer, também eu gosto muito... Armando Nogueira disse isso. Eu gosto muito do Gerson, o cara tinha de ouro, do Vila Rica, do Cigar, que é mais velho, de 70, mas eu vi o espaço do Gerson e eu falei, pô, cara, como é que o cara consegue, sabe, milimétricamente mandar uma bola lá na frente? Mas só fazer um parênteses aqui, são duas coisas. Primeiro que eu ia falar sobre as faltas, mas antes, esses lançamentos milimétricos, tudo dava pro teu xarac no Havaí também, né? Pro Adilson, né? Então, esse é o que eu te falo, a gente... É? O Adilson Gomes, falecido Adilson Gomes? Falecido Adilson Gomes, a gente era uma jogada de 88, era mortal, quer dizer, uma jogada simples, mas simples, que sempre dava resultado. Eu abria o Fossati, um goleirão, saía, um escanteio, quer dizer, contra a gente, o Fossati saía, eu abria na lateral esquerda e da lateral esquerda eu já... Cruzava o campo. Já fazia uma ligação direta. Então, Adilson Gomes, ou ele entrava com o boleiro e tudo, ele cavava uma falta, quer dizer, a falta era outra. Então, era uma coisa que... Esse futebol que tu jogou e que a gente admira, o Capelari, ele é apaixonado, eu também gosto muito, mas eu entendo que a história, ela vai alterando as coisas, né? Claro. E assim, às vezes a gente fica frustrado, não é porque... Com o quê? Falta de... A ausência de gol de falta, isso me incomoda, Adilson. É. Tá? Isso me incomoda muito. A velocidade do jogo, claro que é outra, eu acho que tem um atrativo interessante, porque a gente consegue ver times que sabem sair com velocidade, que hoje em dia é uma arma necessária, né? Aí, a questão do Ganso, que é o cara mais habilidoso, citado constantemente, que está cerebral, jogador. Nesta mesa? Eu acho ele assim, a técnica dele, eu sou, eu penso que o Ganso, ele não é, eu não digo que ele é muito habilidoso, ele é muita técnica, ele é muita cabeça dele, ele tá na frente dos caras há vários anos. Mas, aí vem a vírgula, mas hoje em dia até ele tem que marcar, né, Adilson? Tu deve ter visto o Fla-Flu recente da Copa do Brasil, na qual o Fluminense teve o expulso, né? Novamente lá o Felipe Melo, né? Da primeira, primeiro jogo, né? Na qual o Ganso veio recompor. Quer dizer, é o futebol de hoje, se ele não fizesse, acho que não teria... É hoje, e na década de oito, quer dizer, depois quando eu me transferi pro Grêmio, quer dizer, eu também tive que aprender, não digo marcar, aprender também a dar uma cercada, ajudar mais. Recompor, né? Recompor, dá um passo atrás, né? Dá uma... Às vezes, como de botar um pouquinho a bunda no chão também, pra não... Pra sujar o calção. Sujar o calção. Que eu... Que era, na época, eu jogava eu, o Jandir, o Cuca e o Assis. Às vezes, jogava o Lino. Que massa, né? Porra. 89, a gente foi pra primeira Copa do Brasil e o Penta campeão gaúcho. Então, a Supercopa também, eu fiz uma boa Supercopa pelo Grêmio. Então, nesses jogos, principalmente contra os argentinos, eu comecei também a dar uma... A chegar mais, a aprender a marcar, quer dizer, não digo dar porrada nos caras, porque senão a gente não sabia. Naquele time do Grêmio, né? O lateral era o Alfinete? Alfinete. Mazaropi, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho e Elcio. Jandir, Adilce Heleno, Cuca e Assis. Aí, ele jogava a Pau Legio e o Quinta. E depois do Nando Lambada, a Copa do Brasil. O Nando. O Nando Lambada, né? O Nando é lá de Recife, né? E ele fez, jogou as finais, né? Aí, depois, também chegou o Nilson, né? O Nilson Papel, que era o Centro Avanes também. Ficou mesmo, muito amigo. Esse cara não saia lá de casa. Ah, olha ele. Esse adversário morava em Ipanema, né? Nilson Exídio. É. Eu acho legal... Sertãozinho. Citamos ali alguma parte das faltas. De repente, ilustrar o Capelário, o que é que tu acha? Ilustrar significa botar na nossa TVzinha aquela. E eu vou pôr o álcool pra ver. Temos algumas imagens aí. Tem imagens? Imagens clássicas. O Adilson falou que fez bastante gol. Matei um gol aí, que era o Luiz Henrique, o goleiro do Cristiúma. Que isso aí, não vou dizer nem que é mérito do teu, Adilson. Aquela ali, ele caiu. Quer ver, ó? Ficou até o azar. Caiu toda... É, esse gol, a imagem, infelizmente, não é melhor, mas pelo amor de Deus, o Luiz Henrique te deu uma colaborada. Olha agora, Adilson. Não, mas foi bem no canto. Pelo amor de Deus, ó. Ele foi errado na bola. Ele não tem que encaixar aquela bola. Tem que ir com... É, a bola... Enfim, isso aí, a Bahia Criciúma, né? Na minha opinião, uma das camisas mais buitas que a Bahia teve na história. É, verdade. E o supernúcio no meio do gol, Adilson? Não, eu não... Meu Deus, esse chute aí. Olha o voo. Olha a trivela. Esse gol é super famoso, né? Esse jogo aí, rapaz, esse jogo aí eu acho que foi a... O 2x0, aquele... No hexagonal. É, eu tava nesse jogo. Esse aí foi contra o Internacional de Laje. Um de um lado e outro do outro. É que a Trave já é diferente. Essa aí, ó. Deus, o Deus. Foi o Internacional de Laje. Engraçado que o primeiro gol foi num ângulo da Trave e outro... É. Esse não é um gol, mas é um belo chute. Foi o Internacional. No jogo... Aí nós fomos campeões aí com uma rodada de antecedência. Exato. Exato. Aí o gol da final, né? Não, volta aí, rapaz. Isso aqui bateu forte. É, esse turno bateu no meio, né, Adilson? Esse foi bem no campo, bem cobrado. Força e direção. Mas o pênalti, eu dificilmente eu batia colocado. Era esse meu estilo de bater colocado. Porrada. É, esse dia aí, eu tava presente, Adilson, na torcida do Blumenau. Tu não vai ficar chateado. Não. Mas eu estava nesse dia. Não, pra que que eu vou inventar a história? Né? Então, vamos na torcida. É, deixa ele. Secador. Ó, esse é um gol... Esse é um dos gols. É bonito que é a jogada, né? E o toque final, né? Foi, foi. Clássico, né, Adilson? É, porque aí eu levei, adiantei, e se eu bato ali com a perna direita, eu acho que ele não ia sair nada, né? Aí no Grêmio, ó. É. Te lembra o adversário desse gol, desse time, desse jogo aí? Foi. Ibirassu. Ibirassu, primeira fase da Copa do Brasil. Ibirassu. Ibirassu, Adilson. Ó. Esse aí foi quando tá o estudante, né? Não, River Plate, né? River Plate. Monumental de Luiz, River Plate. Ó. De primeira, né, ó. Puta que pariu, hein? É. Que golaço. E tem o jogo da volta agora, ó. Aí o goleiro também deu uma forcinha, mas... Diz melhor, diz. E olha aí o Figueira, Adilson. Tá aí o gol contra o Brusque, que eu te falei, ó. Ó. Esse cara pele, o gramado não tava muito bom. E a turma lá, de vez em quando, vão lá no meu bala, lá, pô, tu não... Esse aqui não é gol, mas eu separei pela assistência. Te lembra? Gol do Gilson, cabeção. Gilson, Gilson, Gilson. Ó, o Adilson faz uma jogada ali e dá assistência. Pro gol. O Figueirense é vai. Lá atrás dá um bozano. Então... E nesse jogo aí, a gente tinha o... A semana, eu não lembro, tinha o Otávio. O Otávio era meia. Isso. E eu vi o lance do Marquinhos e me veio agora a ideia que... Contra o... E os caras começam a fazer umas matérias. Ele pediu pra mim tirar uma foto assim. Aí o Otávio fazia outra foto, pra eles botaram lá no diário catarinense assim, tá. E as entrevistas, pô, Globo Esportes, aquela coisa em casa, assim, e o Otávio. Não. Pô, eu já tinha sido já o cara do Havaí em 88, tá. Sim. E o Otávio simplesmente chegou e... Não, não. Da Cida do Havaí pode ficar tranquilo que nós vamos... Eu vou fazer esquecer o Adil Celeno. Porque já passou. Quer dizer, a fase dele já passou e tal, tal. Putucando, né. E eu quieto. E eu quieto lá no estreito, lá quietinho. Então, rapaz, começou o jogo e tal. Entramos tranquilos e tal. Eu respeito sempre. Pô, a primeira bola que veio, cara. Eu dei um balãozinho nele, assim. A torcida pela loucura. Esse filho... Pode falar. Calma aí, ó. Tá vendo aí, ó. Seu língua greve. Eu dei um balãozinho, nós ganhamos o jogo de 1 a 0. Eu acho que eu perdi um pênalti. Acho que foi uma das primeiras pênaltis que eu perdi na minha carreira. Eu jogando... O Cláudio era do Havaí, eu perdi um pênalti. Tu falou no diário catarinense, né, Adilson? Então, eu mostrei em off aqui, mas, enfim. Eu trouxe um livro de recortes do Figueirense de 91. Isso é impressionante. Caderno de recortes. É, que é justamente a fase que o Adilson teve. Então, depois a gente coloca algumas imagens aí na tela. Isso é muito fã, hein? Isso é muito fã. Tu não tem isso, Adilson. É, que ilustralha. A marca de Adilson, eu lembro. Olha aí, ó. Então... Aí tu tava se formando no professor, né? Ó, tá aquele, ó. A gente vai botar em close depois, olha aí. Magri, né? Ó. Então... Bonita a camisa, hein? De manga comprida. Algir sua cabeção. A Mauri veio aí. É. Tu lembra quantos gols tu fez com a camisa do Figueira, Adilson? Eu não lembro. Tá na ponta da minha língua. Oito gols com a camisa do Figueira. Ah, é tua estatística, né? Um tempo no Figueirense. Uma temporada. Três meses. Opa! É, meio ano ali, menos que... Não, foi três meses. É rápido. Na verdade, como eu falei, eu tinha um contrato com o Figueirense de um ano, né? Que eu fui o... O Meira, lá da Piratini Peça, foi... O Orival Meira. Eu tava com isso. E o... E ele me... Ele me ligou. Eu tava no Rio de Janeiro, né? Que eu morava, residindo no Rio de Janeiro e tal. E ele me ligou. Diz, pô, do Meira e tal, tal. Figueirense, como é que tá aí? Como é que não tá? E eu cheguei, cara. Confesso a vocês que foi... Foi uma festa lá no Scarpelli quando eu cheguei, né? Pô, te imagina. Trazendo o maior ídolo do maior, Rival. Eu tinha amigos meus que ficaram sem falar comigo. Tava no Canadá. O Maurício, arquiteta, amigo meu. Alguns amigos meus. Seu filha da puta. Tu vai pro Rival, não sei o que. Isso e aquilo. Falei, cara, mas isso aí é... Faz parte, pô. E eu comecei. Fizeram uma festa lá no aeroporto. Caminho do aeroporto até no Scarpelli. Fiquei... Pô, foguetório. Falei... Imagina a buzinada bem ali na curva da resagada, né? Aí eu falei, pô, cara. Eu fui... A minha ideia... O pensamento. Falei, pô, se eu fui de um Havaí agora, pô... Campeão no Havaí. No Figueirense também. E no Havaí. Aí já viu. Eu vou... Aí eu vou caminhar pelado na beira-mar. Aí três meses no Figueirense... Aí no contrato de um ano. Aí como eu falei, mas eu tava emprestado. Que eu não tinha renovado lá no Grêmio e tal, tal. Fui pra Portuguesa também. Logo em seguida. E logo em seguida eu fui pro Figueirense. Aí fiz um contrato, empréstimo de um ano. O Grêmio me emprestou. Então eu vim. Então eu comecei. Começamos essa Copa. Que nós perdemos nos pênaltis. Eu tava, como diz, tava muito. Já tava começando a... A me entrosar no clube. Enfim, com a torcida também. Pô, mas logo em seguida aí o... O Fossati, né? Quer dizer, a gente fez uma grande amizade. E ele ligou pra mim. Nesse dia desse jogo aí. Que nós ganhamos de 1 a 0. Ele ligou. Ô, negro. Como tá? Tudo bem? Oi, Fossati aí. Não, só que eu não quero falar pra ninguém, não. Mas fomos a Porto Alegre. Quer dizer, eu não sabia de nada. Eu já tinha ido lá em Porto Alegre. Eu já tinha feito uma negociação lá com o Grêmio, né? Pra voltar. Pro Atras do México. Eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada, ó. Inclusive, nós estamos aí pra Porto Alegre. Nós vamos aqui no... Estamos aqui no Bahia Sul. Nós vamos assistir o jogo. Só pra tu ficar tranquilo. Que eu sei, já sei o teu estilo de jogo e tal. E eu te indicamos. O Luiz Garisto, que é o treinador, foi lá assistir o jogo. Vendo no... Pra te levar pro México, no caso. Assistir o jogo. Assistir o jogo, já contratado. Já, já. Tava contratado e eu não sabia de nada. Tá. Aí jogamos lá um a zero, tal, tal. Aí começou. Não, lá no Grêmio tá tudo certo. Agora tem que fazer, resolver aqui com... Com o Figueirense. Como é o... Aí veio o Biro, Biro. Um baixinho, um meia. Sim, sim. Um baixinho pequenininho. Marbudinho. Isso. Aí veio o Biro. Ó, pra liberar o Adilson. Pra ele ir lá pro México. Vamos dar o Biro de graça, tal. Nós vamos pagar o salário dele, tal. O Adilson liberou. E o Miroel. Polovski. Ele não... Não, não. Não vou liberar, não vou liberar. Falei, pô, era uma... Pô, recebeu em dólar. Pô, oportunidade que, como hoje... Hoje... Desculpa aí a expressão, mas hoje qualquer... Qualquer jogador vai pra... Que é pangaré, cabeça de bagra... Vai pra Rádia, vai pra... É diferente. E nessa época era complicado você sair do Brasil pra... Principalmente daqui do estado. Que o futebol não era todo. Pequeno. Pequeno pra sair pro futebol mexicano. Sim. Então, quer dizer, então aquilo que eu... Não, essa oportunidade já tava com meus vinte e o... Vinte e oito, né? Vinte e oito anos, né? Falei, não, não, não. Eu acho que uma coisa que te ajudou, Adilson, foi a tua bola de prata que tu ganhou pelo Criciúma. Que é a passagem pelo Grêmio, né? Acho que são duas coisas decisivas, né? Com certeza. Beleza, quer dizer, então no Criciúma... Quer dizer, foi assim, foi uma fase muito boa. Quase um ano direto que eu tive. Oitenta e oito, primeiro semestre. A gente foi campeão no Havaí, como eu falei. Vice-artilheiro do campeonato, o clack do campeonato. Quer dizer, aquela fase onde tudo deu certo. Jogada, habilidade, gols, enfim. E logo em seguida me transferi pro Criciúma. Para a Copa União. Que na época não era o brasileiro. Era a Copa União. Copa União, oitenta e oito. Módulo verde, tinha aquela coisa. E a gente se empatava. Era a primeira divisão. Se empatasse, tinha pênalti. Tinha disputa de pênalti. Tinha aquelas coisas e todas. Isso, isso. Uma papagaiada aqui. O único ano que teve aqui. E eu fui para Criciúma. E a minha estreia... Cheguei no segundo turno. Primeiro turno, o Criciúma estava em último colocado. E a minha estreia foi contra o Atlético Mineiro. O famoso gol. Lá em Belo Horizonte, lá no Mineirão. Procurei esse gol disso, infelizmente não achei, tá? Eu também não tenho, mas eu já não sei. O cara me mostrou uma vez num vídeo, aí eu vi. Foi um gol também municipal muito bonito. Veio da meia lua, tu pega aí, né? Isso, isso. Foi uma jogada do lado direito, assim. O Edmilson com o Vanderlei. A gente se fez uma triangulação. Ele rolou pra mim. Eu dei um adiantado e soltei a perna. Aí ganhamos de 1 a 0. E na época foi o segundo gol do Fantástico. Porque o primeiro foi o gol do Marcelinho. Que ele fez aquela jogada lá contra o filho do Edinho, né? Ah, que ganhou uma placa do Santos, né? Ele botou uma placa do Santos. E dá uma... Uma meia lua, assim, na coisa. No alto, né? É isso. E o meu foi o segundo gol também. Então eu até falo até o Léo Batista. Ele lembra, olha, teve o gol do Marcelinho, mas teve o Marcelinho. Eu acho que tu tá equivocado. Esse gol do Marcelinho é bem depois, né? Eu acho que isso do Marcelinho é dos anos 90. O Edinho como goleiro do Santos. É 95. Porque é 95. Ou fizeram uma eleição e botaram... Não sei, só sei que o Léo Batista, ele falou, não sei, não tô muito lembrando, mas que teve um outro gol que foi o melhor gol. Mas o meu segundo, ele comentou. O Léo Batista, por quê? Sim. Pô, imagina. Na época, né, cara? O gol do Adiceleiro também foi contra o Priciú, uma estreia, tal, tal. E até me botaram que o Telê já pegou o bonde e já foi pro Flamengo. E uma coisa que ficou muito legal, porque logo em seguida, eu jogamos lá e o Telê foi embora pro Flamengo. E na outra semana ia jogar a Criciú e o Flamengo no Maracanã. E o Zinho, quer dizer, tinha parentesco lá da minha área, foi de Nova Iguaçu também, começou lá na base também do Flamengo e tal. E a gente morava no mesmo bairro. E nesse dia, contra o Flamengo, nós perdemos 3x0. 3x0, né? 3x0. Zico. Fez aquele gol de falta, não foi o Zico? É, o Zico e o... Mas o nosso time lá, quer dizer, tudo cabaçaço, né? Brecada, juvenilzada, assim, olhava. Pô, tinha Leonardo, tinha Adilho, o Zico também já tava em 88. O Moser tava ainda? Já? Não. Não, o Moser não, né? Não, o Moser não. O Adilho, o Andrade, o Zico, enfim. Leonardo. Leonardo. Aí o meu ponta-direito, o Paulo Roberto, acho que era um gaúcho, assim, ele olhou assim, pô, o Leonardo era um pinta bonito. Era um homem bonito. Pegou o celular, pegou aquela cheira, aquela máquina, assim, cara, maracanã. Pediu pra bater foto. Pô, pediu pra bater foto. Falei, meu Deus, estamos fazendo isso. Vamos tomar uma biaba hoje. Não, não, não. Aí ele assim, pô, e o Jô comendo, aí o Zico, o Adilho, vem me apertar, meu irmão. Pô, legal, pô, legal. Aí ele assim, cara, ele olhava assim, olhava pro Leonardo, assim, olhava assim, pô. Olhava pra chuteira do cara. Falei, pô, vamos lá. Esse ponteiro não vai passar por esse lateral. Não, tu viu que depoimento legal, né? Porque é o cara realizando um sonho, né? Não, não, não. Maracanã, porra. Nessa parte, a gente tinha conhecido, né? Já tinha jogado, né? Já tinha jogado no Maracanã. Então, pra gente ali, foi uma das primeiras, muitos do Criciúma ali, foi a primeira vez. Sim. E ficou, ah, mexe com o cara, porra. E aí tu vai pro Grêmio, do Criciúma pro Grêmio. Aí do Criciúma pro Grêmio. Eu vou até pedir desculpa que o clima tá tão, mas eu quero fazer uma pergunta um pouco mais espinhosa, Dio. Ah, lá vem. Não, não, é importante. Vamos que eu sei que lá vem. Até porque tem a ver com, infelizmente, a situação que o Cuca passou, pelo Corinthians, etc. Aquele caso do Cuca, do Fernando Gaúcho, do Eduardo e do Henrique foi em 87, lá na Suíça. Tu chega no Grêmio em 89 e o Cuca tá ídolo. Nilson, vocês conviviam, claro, concentração, jogo. Como é que tava aquele... Esse assunto aparecia no vestiário. Tu nunca chegou no Cuca, trocou uma ideia. Até porque eu, quer dizer, o Cuca demorava em Ipanema e tal. Então, a minha... Eu sempre tive, assim, mais amizade, assim, com os teus discos, onde eu joguei, mais com a molecada. Não sei se é pra eu me... Eu sempre me identifiquei, mas na portuguesa, quando eu estive na portuguesa, pô, o cara que não saía lá do hotel era o Dene. O Dene, o Tico, os caras que foram campeão naquela Copa de São Paulo Futebol Júnior. 90. E eu, quando fui pra portuguesa, pô, eu me identificava muito com esses meninos. Então, quer dizer, pra você ter uma ideia, no Grêmio, eu comemorava em Ipanema, às vezes dava carona pro Almir, que era a ponta direita, que jogou no Santos, o Everton, o Nilson, que depois chegou também, me identificava mais com ele. Então, a gente, no treinamento, no dia a dia, fazia o treinamento, o Cuca ia pra cá, pro Mazarote. Não tinha ideia, resenha nada. A gente não tinha concentração. Eles tinham lá no Olímpico. Tinha os caras que gostavam de jogar o baralho. Eles se concentravam no Olímpico, que tu comentou comigo uma vez, né? Gostava de jogar baralho, outros gostavam de jogar, porra... Cacheta. Cacheta, né? Cacheta. Falei, não. Meu negócio é ver novela. Eu era um cara noveleiro. Noveleiro. E sempre novela. Não, tô ok. E sempre novela. Gostava, me passa até pra ver novela. Aqui até na ressacada mesmo, novela ou então era um aparelhozinho de som, uns cassetezinhos, uma musiquinha e tal, mas bem... Cassete, pra quem não sabe, a nossa audiência de 18 a 24 horas é uma fitinha, assim, que tu colocava num gravadorzinho pra ter uma play. Eu lembro, em 92, quando eu vim do México, já, em 92, aí eu tava aqui de festa e eu fiz a negociação. Em 92, quando a gente perdeu a final pro Brux. Brux. Aí eu fui três meses. Claudio Freitas. Claudio Freitas, aí bala... A time do Brux. Eu ia fazer uma... Eu tinha já na cabeça uma pergunta sobre essa final. Foi para ele a final, porque foi pra prorrogação o jogo lá. Vocês, assim, vocês, eu digo o time do Havaí ali, puta, aquilo ficou engasgado, que dava pra ter ganho, né? Ficou pelo seguinte, que a gente, nós queríamos, a direção do Havaí propôs a final em Itajaí. Do tamanho do estádio. Do campo, do campo lá, as dimensões do campo. Porque, realmente, não fui. Porra, eu, os caras, modesta parte, quando um só pra me marcar, era meio complicado. Arrasar, guri! Quer dizer, não, não, não. Então, eu me desvencilhava de um, e logo em seguida, ali no Brux, os caras, então, o Jalbé, que era o treinador, ele falou, olha, o primeiro dá o combate, mas não deixa. Não deixa virar, não deixa pensar, não deixa que ele faz a diferença. Então, nesse jogo, né, lá em Brux, que lá, que depois foi pra rogação e tal, eu, 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 eu fui muito bem marcado, né, e tal, quer dizer, então o time só funcionava comigo, né, então até o, o Benê também, nesse, foi meu parceiro lá de, 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 tava no time também, centroavante e tal, e nós perdemos a final. Então, teve até muito, muito falatório, que a gente, pô, saíram na noite lá, a gente se concentrava lá em Canais Vieira, tudo, aí, pô, os caras falavam que, não, foi entregar o jogo, amigazinho da torre. Ah, tá vendo uma novelinha. Não, não, só ainda, e diziam que o problema foi que vocês podiam ter ganho demais na ressacada. Acabou só 1x0, né, o jogo da ressacada, né? E os caras comentavam... O gol foi do Univaldo, né? Isso, os caras comentavam também que, que foi negócio de premiação, né, porque não foi acordado pra premiação, e eu vou te falar, eu nunca fui, não, eu nunca fui capitão, tudo, então eu chegava no, no, no jogo, aí reunião, quer dizer, o Fossati, Belmonte, Flávio, os caras falavam... Tuninho! E os caras me chamavam, falei, não, você resolve aí. Né, o negócio tem que ganhar o jogo, tem que ganhar o jogo. Então, os caras comentavam até isso. Não, vocês deram mole, não sei o que, cara, né? Eu fui o cara em 92, pra mim, que ninguém, muita gente não sabe, eu que fiz a minha negociação da Federação Mexicana, pra mim poder jogar o campeonato de 92. Prestei dinheiro, é porque eu tinha uma, uma, um... Quando eu voltei lá do Mendoates, eu não renovei o contrato. Pelo seguinte, porque você tinha que chegar a quatro estrangeiros. Então, quando eu cheguei, era eu brasileiro, dois uruguaio e um chileno. Que lá, o regulamento só podia jogar a quatro estrangeiros. Então, quando acabou a temporada 91, 92, o meu treinador que me levou lá, ele saiu, foi o Luiz Garisto. Aí chegou o Mário Sanabria, da Argentina. O que que aconteceu? O brasileiro sai. Tirou os quatro e levou os quatro à Argentina. Então, aí eu falei, pô, não vou ficar... Olha só o time que eu ia jogar, cara. Na época, era uma segundão, tal do Querétaro. Querétaro, é. Mas era um time desembrabo lá, um estádio desencaído. Eu fui lá, não... Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Certamente jogasse no estádio Asteca, né? Isso é uma... Você é uma... O Brasil foi campeão mundial lá e a Argentina. A gente jogava no Jalisco, né? Em Guadalajara. Que já é histórico pro Brasil. Agora o Asteca lá era uma coisa de... Gigante. Porque jogamos lá contra o América. América do México. Quem estava treinador do América era o Falcão. Foi zero a zero. Cara, eu fiz chover naquele... Eles... Negrão, que eu pateava. Era surdo, né? Surdo, esquerdo e tal. E nesse jogo, mas foi zero a zero. Mas eu bati umas três, quatro faltas, assim, quase do meio de campo. Estilo esse do Joinville. Que os caras ficaram, assim, meio surpresos, né? E eu... Donde é que veio esse cabrão, hein? E eu fiz uns gols também bem legal lá no Atras também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou duas ou três vezes. Ah, os Miguelzinho da vida, os Miguelzinho da vida. Qual é a tua... Mágoa ou não? Nada. Nada? O Miguel já adora o Miguel. Ah, tá. Eu falo assim, o Miguelzinho, né? Porque tinha o Miguel, tinha o Alfredo Albert, tinha o J.B. Telles, que era do Diário. Tinha o Roberto Alves. Então, esse programa deles, que eles tinham aí na televisão, era realmente um programa... Os Comentaristas, lembra? Que dava bastante audiência. Mas em 87, eles falavam um pouquinho, eu te digo assim, não é que eles malhavam, os caras realmente falavam umas coisas meio pesadas. Passava um pouquinho da conta. Que a gente não estava acostumado. Quer dizer, você que veio de um centro de Rio de Janeiro e tal, e eu nunca tinha visto esse comentário desse. Ah, ninguém é malandro, vagabundo. Pô, é calça de bumbum, calça de velô, tá bumbum de foda agora, pô. A esposa vendo, às vezes, tu tá lá almoçando lá e olha assim, pô. Eu assisti ali, vou ver o que que você vai falar. Fala, bom, não, que vai aí, tem que vir a pé lá, não sei da onde. Pela estrada velha, por favor. Quer dizer, então, era uma coisa que chamava-se até isso, eu ficava meio preocupado. Mas eu sempre fui um cara bem tranquilo, em um aspecto assim da relação com ele. De relação com a imprensa. Nunca, nunca. Não teve nenhum grande músico. Não, nada. Ele só falava alguma coisa, Roberto Alves também. Não, não é malandro, joga lá, tá na Vieira solto. O Miguelzinho teve uma época e ele falou que eu tava na Vieira solto. Passando lá, na Vieira solto em Copacabana. Quer dizer, então, era uma coisa que falava... Folclórica também, né? Daí depois tu aprendeu o que é folclórico, né? Aí depois, cara, depois 88. Ah, e ele tá até hoje, eu te agradeço. É, mas toda, 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 toda semana é o terceiro tempo lá o programa. É assim, eu tinha que estar. Aí virou... Tinha um programa ao vivo, na segunda-feira, ali no Pirão, na Beira do Mato. Sim, 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 lá em cima. Eu era ali o Pirão Móvel que o Valério Mato tinha. Eu participava direto com eles ali. Tomava uma cervejinha na segunda-feira, na folga e tal. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. O que tu acha? O Pico, o Pico também. Nilson Fidelis, grande Pico. Tinha a Pivel Veículo, a loja de carro dele aqui, né? E às vezes eu acabava o treino. E ele ia lá assistir o treino, na quarta, sexta-feira, assim, coletivo. Olha, passa lá, passa lá na loja lá, o Pico. Vai lá tomar um cafezinho comigo. Porque, sabe, até relacionado a salário, essas coisas, eles me pegavam. Me pegavam assim pra dar. Tem que ir lá falar com o doutor Comelli. Que lá na loja, doutor Comelli, tem esse pé de uma força, o salário, essas coisas. Pode ir, você tem que ir comigo. Era uma época diferente, né? Mas, na sexta-feira, era café que vocês tomavam lá? Não, a gente ia no Pico. Não tinha o final de tarde ali? Não, porque a gente ia jogar. É, jogador de futebol é o contrário, né? A gente ia treinar na segunda, na sexta-feira, no coletivo. Então, porra, no coletivo era... Era o treino a pronto. Isso. É, titular quanto reserva. Hoje... Era o apronto. Hoje, hoje, pô, você vê os campos de futebol, é cone amarelo, é cone pra cá. É campo reduzido aqui, né? É isso. Não, titular quanto reserva. Vamos lá, 45 minutos, dois tempos de 30 e tal. E jogava. E nessa sexta-feira, principalmente, né? É onde estavam os presidentes, os diretores de futebol, eles queriam tudo assistir o treino. Ainda mais na fase do hexagonal final em 88. E o pico chegava, assim, no final do treino, quando, antes de acabar o treino, o Sérgio Lapo dava um intervalo, ele vinha e tal, aí falava, é quieto, você vai ter amanhã, vamos ganhar. Eles deram assim, a fase era tão boa que eles falavam, vamos ganhar amanhã. Os próprios jogadores chegavam em cima de mim, assim, eu sentado vendo a minha novela, que a gente, a concentração nossa era ali embaixo da arquibancada, ali na ressacada, eles chegavam pra mim e falavam. Eu deitado, abri a porta. Como é que é aí, mestre? Falei, tá tudo certo? Quer um cafezinho? O netinho? Os caras, a molecada, assim, que estavam subindo, o Naubi, o Biguassu. Quer algum cafezinho? Não, não, não. Fica tranquilo. Biguassu é o que sofreu o stente, né? Se você quiser um cafezinho, alguma coisa, eu vou pegar pra você. Tá aí e tal. Então, daqui um pouco que ele chegava, é, precisando comprar uma camisa nova, preciso ganhar um bicho, tudo em cima de mim, assim, sabe? Pô, não era uma forma de pressão ou disso, mas tu levava na boa? Não, levava na boa, porque a fase era tão boa. Era o craque do time, pô. É, mas existe uma pressão. Mas ele tinha estofo pra isso, pô. Aí eu, de repente, o Pereirinha, né? Aí, aquelas massagens, aquele sabão de coco, pô, porque ele tava meio dolorido e tal, sexta-feira. Aí eu tô lá na mesa, lá, fazendo massagem, ele vinha, pô, fazer uma, comprar uns tijolos aí, preciso ganhar um bicho e tal. Então era tudo aqui, sabe? O Duca, o Duca, o Duca, que era o mornomo, roupeiro até hoje, eles chegavam e falavam, pô, a prestação da minha moto aí tá atrasada, tem que ganhar um bichinho e tal. Então, pô, cara, aquilo ali, eu vou te falar, aquilo ali, eu falei, pô, os caras tão dependendo de mim, quer dizer, já só em cima de mim, assim, quer dizer, né? É porque era o cara que fazia a diferença. O cara que resolvia. É, que resolvia, né? Por que eles não chegavam no Falcão ou no Elício? Aí o cara ia ficar com essa cara. O Falcão era bom, porque ele corria pra mim. É, mas só corria, tropeçava na bola, né? O Falcão era o cara que, pô, que a gente às vezes treinava, ia fazer caminhada no Campesca, e aquilo era pesado, quer dizer, eu treinava, eu treinava bem, mas eu treinava, agora, pô, fazia oito, que não, vai quatro pra lá, quatro voltas. Cara, enquanto eu tava chegando lá, o Falcão já tava de volta. Corria bastante. Ele era uma coisa absurda no condicionamento. Além do Zico, quem era o batedor de falta que te inspirava? Ah, no Flamengo eu vi o Zico, quer dizer, o Tita também, batia a falta também no Flamengo, mas eu ouvia muito o Zenon que jogou, não vai ouvir o Zenon, mas na televisão, né? O Zenon... E o Nelinho. O Nelinho. Sabe que eu, só pra ilustrar, eu vi recentemente um compacto da final do Campeonato Gaúcho de 1980, 0x0, Grêmio Internacional, tem uma falta a dois metros no máximo do grande círculo. O Nelinho põe a bola... Que loucura! E ele vai bater pro gol. Eu falei, porra, será? Ele chutou no gol, a bola chegou forte no gol e o Benítez defendeu. Aí tu vê a diferença de, né? Porque o Adilceleno batia com curva, né? Com efeito. Mas força também. Claro. Mas por isso o Nelinho. O Nelinho era um... Cavalo, né? Um cavalo, assim, pra chutar e, como posso falar, o Marcelinho. Marcelinho também é criador do Flamengo também, bem mais novo do que eu. Pé de anjo. A maneira como o Marcelinho bate na bola, o cara calçava 30, 37. A maneira como o Marcelinho pega na bola é... Eu vi um vídeo do Marcelinho... Presidente, eu vi um vídeo do Marcelinho em que ele faz uma lógica pelo bico, que ele chama de umbigo, e posicionamento... Ah, hoje eu quero bater com mais efeito, eu não lembro. Vai mais assim, eu vou bater mais forte. Porque o bico ali é mais pesado. É mais pesado. Ah, o giro! Se tu pega ela ali no bico da bola, peito do pé, ela vai reta. Se tu quiser que ela mate, tira o bico do lado e ela vai ter uns três dedos. Eu sabia que tu ia entender mais do que eu sobre ele. Isso é, cara. Isso não te liga. Não, é porque eu... Porque nem dúvida, né? Eu lembrei. A bola daquele tempo, porque hoje é tudo tecnológico, né? A bola tem... Hoje em dia, hoje, cara... A tua pelada é de hoje. Os goleiros, hoje, é por isso que eles se... Como digo assim, eles fizeram essas bolas atuais... Afudei com os goleiros. É para arrebentar com os goleiros mesmo. A Jabulani que diga, né? É, ela passou um pouco do limite, né? Aquela Jabulani era... Mas, somente agora, sou eu. Mas eu tenho uma pergunta capciosa. Está batendo pelada ainda hoje? E a bola de hoje? Não, pelada não. Estou entrando em campo. Sábado, a gente brinca, a minha turma lá no meu boteco lá. A gente tem todo sábado, uma turma tudo... Sessentão lá, turma de 60, 55, 60. A gente tem um grupo há três anos, né? E começou na pandemia. Eu comecei a fazer um trabalho com eles, assim, né? Era onde eu tinha a outra arena ainda. Não era ali no espaço. Era o campo que eu tinha perto do Figueirense. E nós começamos a pandemia. E nós falamos, não, eu vou dar um treinamento para vocês. Eu comecei a... A brincar. A brincar com eles. A dar treino, treinamento mesmo. Ser um personal deles. Aí começou. E nós ficamos ali. Começamos a bater bola, jogar futebol. A gente viaja, já levei eles para o Rio de Janeiro. Já conheci a Gávea lá. Jogamos contra o Máster do Flamengo. Já vamos agora a Joaçaba. Vamos ver se vamos a Porto Alegre. E contaram que de Joaçaba veio um carregamento de ovelha interessante. É verdade isso? Foi, foi, foi. Foi uma Joaçaba. Agora tem um mês, um mês. Vamos lá jogar lá em Joaçaba, lá passar. Não jogar, não. Não vamos lá passar um final de semana, porque... Futebol é de menos, né? Essas viagens, não é? Tem um sinal, mas tem que ter. Mas só que... Tem que ter mais. O futebol não... O futebol é mais um pretexto, né? Exato. Mas a turma é boa. Nós recebemos aqui no Comendo a Bola o Marquinhos Silva, que foi zagueiro do Figueirense, do Havaí, do Corinthians. É aquele que brigou com o Tevez. Ele comentou, assim, que na época dele, ali, que foi na década de... no final do ano 90, início de 2000, era muito fácil perder o foco no futebol. Como é que era na tua época? Garoto novo. Garoto novo. Cara que chega, começa a ganhar o dinheiro. Mulherada. Até porque dinheiro a gente não ganhou nessa década de 80. Gurizada lá no Flamengo, a gente ganhou. Eu posso falar pra vocês. Aqui em Santa Catarina eu não ganhei dinheiro. Eu ganhei prestígio. Ganhei uma moral, o que o futebol me deu. Então, do Havaí, em 88, não tinha dinheiro. Você pode ver até os jogadores de Santa Catarina que fizeram história aqui, daqui mesmo, e ganharam dinheiro, fizeram a vida com o futebol. Não. Na minha década de 80, a gente era da base do Flamengo. Eu tinha uma ajuda de custo, 400 reais na época, pra ajudar, negócio de passagem e tal. E é uma história bem legal, que eu sempre gosto de contar, que eu fui o único jogador. Eu morava tão longe, não. Eu tinha tanta, não digo dificuldade, de chegar na Gávea, que eu morava em Mesquita. Eu tinha que caminhar até uma central, até uma estação do trem. Pegava um trem até a Central do Brasil. Da Central do Brasil, eu pegava a Central Gávea. Então, quer dizer, o treino começava 8,5. Então, eu chegava às vezes 8,40. E naquele trem que você, pô, tá ali quase dormindo e não rendia. Não rendia, não rendia. Então, o Flamengo, quando eles têm o olho clínico, né? O cara tem futuro. Então, quer dizer, claro que o Flamengo faz em casa. Então, na época, o departamento amado era o Lazzarone, o Isaías Tinoco, o Júlio César de Leal, que era o treinador de juvenil. Então, eu fui o único jogador que morava aqui. Eu fui morar na concentração do Flamengo. Justamente por isso. E uma coisa, como é que o olho clínico dos dirigentes, né? Do Flamengo, eles... Ó, o Neguinho tem futuro. Estava com 14 para 15 anos. Tem futuro. Mas ele vai ter que melhorar. Dormir cedo, quer dizer, acordar cedo. Pô. Então, a concentração nossa lá na Praça Seca, no Rio de Janeiro, era uma mansão. A casa com piscina, você tinha... Tinha tudo. Funcionário aqui cuidava tua roupa, funcionário aqui que fazia comida. Tu tá dormindo lá, sou Jair lá, o velhinho lá que trabalhava lá. Meu filho, vamos treinar, tá na hora. E tu acordar de manhã, Jair, aquela turma que era o Gaúcho, que Deus o tenha, que morava na concentração, o Figueiredo. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, o Helder. Então, todos os jogadores que eram de fora moravam na concentração. E dali, daquele período ali que eu passei, pô, meu... Deu uma crescida, assim, cara. Mas aí, quando você estava mais velhinho ali, 18, 20 anos, como é que fazia? Para dar uma desopilada, namorada? Eu não ia nem para a mesquita, mas... Quando chegava ali na área ali, tinha uns bailezinhos, discotecas, tal. Não, a gente só dava essa conta. Tem que ser, né? O gulinho também precisa... Fazia, 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 fazia o jogo lá, o jogo sábado, aí pegava um orelhão, pegava a ficha. Mas gatinha... Ô mãe, não, 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 não vou esse final de semana para casa, não. Ficava lá, para as baladinhas, comprava a ficha da telérgica. Orelhão ali. Ah, porque, pelo amor de Deus, também, o cara precisa trabalhar e se divertir também de uma maneira regrada, mas... Aí era... Desculpa. A melhor, a melhor, quer dizer, a melhor dia do boleiro, né? É a segunda-feira, pô. Segunda-feira aqui, eu... Eu sempre gosto de comentar mais o Havaí 88, porque é uma fase que a gente passou para... Claro, evidentemente. Nós fazíamos tudo. O Sérgio Lopes, o Rui Guimarães, olha, vamos ganhar o hexagonal. Se ganhar, jogar domingo. Ganhava o jogo. Para variar, a gente sempre fazia... Estava bem? Fazia gol, gol meu. O Sérgio Lopes falava, ó, um churrasquinho lá, na sacada lá, na apresentação, só massagem e tal, e não um churrasquinho. Aí, cervejinha, numa caixa de cerveja, o Sérgio Lopes pagava. Mas não ia numa areia alta aí, que é casa noturna, que abria a ave segunda. Eu tinha na época. Eu acho que abria... É, não sei, não sei. Na época era a Dizzy, a shampoo, a saturité, a noite da cebola. Noite, não chegou, né? Tu ia lá acompanhar o Negão Tuca de DJ, hein? Quarta-feira, quer dizer, muitos shows ali, o Cacau Menezes às vezes tocava, às vezes dava para dar uma... Desopilada. Dava umas capadinhas, né? E às vezes na shampoo também, eu lembro, a gente jogava, jogava aí para Itajaí, assim, jogava perto, né? Brusque. Sim. Itajaí, aí... Era um bate-volta, né? É, jogava à noite assim, pô, era uma briga. Ó, vó, 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 vó. Acabar o jogo, a gente ganhou de dois a um. Lá, hexagonal final. Não, 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 vamos jantar, não. Vamos jantar, janta. Vocês vão jantar? Vamos jantar. Não, vamos jantar. Pô, jantar. Não, vamos embora, vamos embora. Coceira. Chegava ali, quando chegava, olhava, avistava a ponte, assim, cara. Porra, era um tal de trocar de roupa. Trocar de roupa. Dentro do ônibus, já. Aí parava ali no terminal Rita Maria, um ia tomar canja, outro ia, outro já ia. Já pegava o táxi, já ia. Aí eu morava na beira-mar, né? Aí os caras falavam, não, não, vamos levar lá. Falei, porra. Aí eu tinha lá. Futebol, a gente tinha isso. Eu tinha a minha turma. Era eu, o Mendonça, reserva do Marco Severo, Marco Severo, Mendonça, Netinho, Naubi, Ivan Formiga, mais um neno. Tinha uns cinco, seis assim. Então, a turma de coqueiros, que era o Belmonte, Flávio Roberto. Então, quer dizer, não é dizer que era a bingada. Não, tinha um grupinho lá. Os caras já iam pra coqueiros. Não era uma panela, era uma divisão territorial mesmo, né? É a identidade, o cara se identifica, é normal. Então, quando chegava na Xampu, eu lembro como se fosse hoje, o Biriba era o gerente da Xampu e Havaianas. Biriba Som, hoje. E ele, e quando chegava ali na Xampu, cara, aí eu olhava assim, os seguranças também. Você tinha um camarote, né? Fala a verdade. Não, os caras não eram bem camarotes. É, era uma área VIP, né? Aí o Xampu era ainda com aqueles ferros grosso, amarelo, pintado, lembra? Amarelo e vermelho, lembra? Ah, acho que era isso aí. Isso aí mesmo. Chegava, os seguranças, os caras tudo de preto ali. Porra, e a de seleno, porra, legal, ganhamos, né? Ganhamos o jogo e tal, legal. Eu falei, porra, então, tá aí, tá tudo certo aí? Eu falei, não, tudo certo. Aí eu olhava assim, tinha uns cinco atrás de mim. Falei, porra, o Biriba? Não, o Biriba tá aí, eu vou chamar ele. Pô, aí o Biriba vinha. Pô, legal, que golaço e tal. Aí me abraçava. Entra todo mundo aí. Porra, o Biriba, tô com a turma aí. Não, 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 não. Aí eu olhava assim, falei, pudei, se a turma aí. Aí chegava, a gente ficava lá no cantinho, né? Eu morava aqui perto do vagão, na época, aqui. Vagão. São Simão ali, aí ficava no... Depois eu deixava os caras lá, ficava uma meia horinha. Eu falei, ó, tá tudo certo aí? Toma. Aí dava umas fichinhas assim, cerveja, bicho. Dava pra ele, ó. Foi ele embora, hein? Tchau. Segunda-feira. Então, quer dizer, a fase era tão boa que não tinha. Quer dizer, nosso treinador, ele se ganhar... Entendia também, né? Se ganhar, a gente vai ter um churrasco que é por minha conta e tal. Legal, ó, fita, pô. É assim, você machucado. Porra, eu fui um cara que o campeonato de 88 foi 30 e poucas partidas. Eu só fiquei uma partida de foda. Hoje os caras, pô, tá numa gripe. Não vai viajar. Pô, gente, legal, vai chapeoca. Chapecou, amiga, era 12 horas. Ele não ia de avião aí naquela época. Hoje os caras... Quando o ônibus não enguiçava. Não quebrava no meio do caminho. Então, quer dizer, então era... Ia pela Serra da Santa ainda ali que demorava mais. Tu falou que tinha uns que iam tomar canje. Não foi, vocês iam tomar uma canje de brina, né? Não, era a canje. O meu era, gostava de gin tônica. Ah, já é. É da época do gin tônica. É, gin tônica. Gostava de tomar um gin tônica, um cubinho e tal. Eu queria só fazer... Campari, não? Não. Conhece alguém que gosta de um campari? Então, o presidente da mesa aí que é... Mais uma pergunta de futebol, Adilson Leandro. Eu queria saber o seguinte. Tu enfrentou o Havaí numa final com o Tubarão, né? Como é que foi essa sensação de pegar... Ah, cara, foi... Noventa e sete, só pra situar o pessoal que... Depois do sucesso do Havaí... Noventa e sete, então eu já tava com meus trinta e cinco anos pra trinta e seis anos. Noventa e sete, eu tava assim já... Saco cheio. É, não... Dava pra jogar ainda, sabe? Eu tava... Graças a Deus, nunca tive lesão nenhuma, assim, um pedaço de cirurgia, nada. E o Rui Guimarães foi lá pro Tubarão. Ele, não sei, me viu. Adilson, pô, se tu vem pra cá, vem aqui me ajudar aqui. Tô aqui no Tubarão. Vem me ajudar aqui. Se tu vier pra cá, eu vou ser campeão contigo. Mas vem pra cá. Assim mesmo. Tu foi? Moral? Ah, tá bom. Então eu fui um contrato de três meses. Só o campeonato, Catarina? Só o campeonato. Eu fiz campeonato por jogo, por participação, né? Mas tinha que ser um mínimo de três meses de contrato. E nós fizemos. Fizemos uma pré-temporada. Tavares era o preparador físico, entendeu bem? Trinta e cinco. Os caras, no Tubarão ali, aquela... Quatro, cinco quilômetros de morro abaixo. Não, eu disse, você vai só até a metade, você volta. Então, caralho. É, já tinha uma idade, né? Já com trinta e cinco. Pô, aí pegamos. Pegamos o Cássio, pegamos o Eduardo, que era o ponta-direita. O Cássio era o lateral-direito. Molecada nova, mais o Miguel, goleiro. Enfim. Uma molecada boa, então foi. Ganhamos o... Foi o segundo turno, conduzendo em Ville. Fizemos uma campanha boa, né? Pois é. Ficamos com esse campeão. Não, e nós fomos... Havaí na final, ganhou o primeiro. Nós ganhamos o segundo turno e fomos para disputar a final. Lá em Tubarão foi, acho que foi 0x0. Lá no Vila Oficinas? É. Foi 0x0. Eu queria saber como é que tu foi recebido pela torcida, vai e narra essa cara contra. Aí tem o Marquinhos, eu cheguei. Porque geralmente os caras, que geralmente quando tu vem, vagabundo, mercenário, filha da puta e tal, né? Geralmente isso. E a torcida, pelo contrário, não. Ô, seu doutor, eu não me engano. Adiós, Helena. Então os caras fizeram essa música para mim. Falei, puta merda. Aí entramos no jogo e tal. Mas não tinha uma exaltadinha? Adiós, seu traíra, né? Sempre, né? Aí, Adiós, Helena, não sei o quê, tá velho. Falei, puta, aí começava a ir mais nada. Aí até saiu uma falta assim, né? Os caras tudo... Os caras falaram até comigo na época. Porra, disso, ficamos... Saiu uma falta ali para o Tubarão aqui. Nós ficamos ali na torta do mundo e tal. Aí batimos, pausa. Porra, Adiós, como é que tu não faz esse gol, Adiós? Aí foi, rapaz. Aí perdemos o jogo, 2x0. A gente realmente sentiu, na verdade, que a nossa pressão da torcida, da Havaí, tinha muita gente, bastante gente mesmo. E o Cássio, oitado, ele fez uma jogada, foi infeliz. O Jacaré pegou a bola dele, entrou, fez o gol. É porque o Jacaré... Nós perdemos de 2x0. Aí foi o Tubarão vice-campeão. E os caras, porra, não sei o quê, vamos não. Falei, cara, isso aí é fácil, é futebol, é isso aí. E aí tu largaste? Aí nós fomos para o Tubarão. Aí eu falei, não, eu estava aqui. Falei, ah, vou ficar. Falei, vou ficar porra nenhuma. Vou ficar não. Vou para o Tubarão com você. Aí ali na sacada, ali, onde tem o Fair Play, ali, tem uns ambulantes ali. Aí eu chamei, eu, o Vanderlei, mais uns 4, 5, que gostava de tomar uma cervejinha. Aí nós compramos uma caixa do cara de cerveja para botar dentro do ônibus. Aí compramos uma cerveja. Cerveja aí. Onde sou? Não, me dá cerveja. Quanto é essa cerveja toda? Não, a gente quer com caixa tudo. Aí pegamos, compramos a caixa do cara, botamos dentro do ônibus. Isopor e tudo? Tudo. E ali na frente, após o jogo? Botamos, porque perdemos a final. Falei, não, não bora não. Agora uma cara que me chamou a atenção, eu não esqueço. Como a gente chegou ali na entrada de Tubarão. A torcida. Uma carriata. Ah, que legal. Federal mesmo esperando a gente. Que legal. Quer dizer, então ali... É um reconhecimento do trabalho. Aí até hoje o pessoal fala do Tubarão, ou ele fala no livro, alguma coisa aí também. É, o Tubarão, inclusive, no ano seguinte, ele é vice-campeão. Ele perde a final para o Criciúma, em 98. Mas foi, assim, uma fase legal. Falei, eu falei, quer saber? Aí eu falei, pô, cara, não tem. E também não tinha. Foi o teu último clube, né? Foi o último clube. A gente não tinha dinheiro, negócio de empresário, já com 35 para 36 anos. Aí pintou ali o Zé Carlo Dauchon, a gente começou a fazer aquela campa ali sintética ali. Aí a gente fez uma parceria e eu falei, ah, não. Parei. O livro do Polidoro Júnior, né? Sobre a carreira do Adilson Heleno, um livro muito legal, né? Pô, isso aqui deve ser sensacional para ti, né? Poder ver toda... Pô, das fotos legais, né? Mas aqui tem uma passagem pelo Fluminense de Feira de Santana, antes do Tubarão. Foi com o Rui Guimarães que me levou para lá. O Rui, onde o Rui te chamasse, tu ia. O Rui me levou, mas, pô, foi igual... Eu não digo lá, foi lá em Salvador, lá também era um... É que eu falo, para tu ter uma ideia, cara. O futebol nessa época aí, os clubes eram realmente muito desorganizados. O cara não tinha, negócio de federação, de salário, disso. Quando cheguei lá em Feira de Santana, eu olhei também, fiquei lá um pouquinho... Não, 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 vamos embora. Não é para tanto, né, pastor? O Marcílio Dias também, o Marcílio Dias, o doutor Cid Sande, né? Quando eu cheguei ali no Marcílio, eu estava olhando, recebi em loja, ele foi lá, me pagou. Fui lá na loja, no supermercado dele, fui lá, me pagou. Mas eu vi o lance assim, falei, não, cara, não dá. Você vai queimar o filme, não? Doutor, tá aqui. Ah, tu devolveu a grana? Não quero, não vou recindir o contato. Ah, tá bom, não, beleza. Aí eu vim embora. Isso aí é difícil? Não, isso é caráter, né, cara? Não, vou responder, não tá legal. Não, não dá, não, até adianta. Que pra você, uma coisa que, porra, eu dei de moleque, futebol, tá no sangue, né? Meu estilo tudo criado, tudo através do futebol, graças a Deus, a gente não... Moram tudo por aqui? Não, 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 não fiz assim, melhor ficar rico. Porque o futebol, não. Mas o que tu tem de amizade rica é um absurdo, né? Mas é uma coisa que, se não fosse o futebol, o Flamengo, eu não sei, eu não seria o Adil Selene. Então, essas coisas que eu vou, eu vim agora, te passo ali no mercado ali, na Peixaria do Chico, os caras, pô, compraram meus livros também, pô, que legal. Aí tu vai na Barra do Paulinho, mais lá na... Sim, na Nita Garibaldi. Na Nita Garibaldi, eu vou, porra, eu chego ali, aí que eu vou comer uma dobradinha, sempre comer uma dobradinha, tomar meu cubinho ali, né? Bom, os caras vão no meu bar, cada semana, cada dia que passa, porra, a pessoa, pô, onde é teu bar, quero ir lá conhecer, e eu entendo que fez um... Eu fui lá, eu fiz um vídeo lá, inclusive. A gente tem umas fotozinhas das antigas, tem o meu currículo desde quando eu comecei. Meu primeiro treinador foi o Garrinço. O telhado, o teu teto, tem uma rede de futebol, né? Garrinço, treinador! O Garrinço foi o seguinte... Olha que história interessante! Porque, não sei se eu anotei no livro, vai ter as fotos da LBA, da seleção da... Ah, sim, sim, no começo da carreira. Porque é o seguinte, porque antes deu pro Flamengo, tinha um trabalho da LBA, quer dizer, Legião Brasileira, era um trabalho social que fazia, Legião Brasileira de Assistência. E fizeram um projeto de esporte lá, justamente pra... Quer dizer, o Garrinço ainda tava naquela fase já... Tá aqui, ele não faz uma brincadeira. Vou depois reproduzir aí, com tela inteira. O Garrinço, esse aqui é o Índio. Também foi um centro avó, ele jogou no Flamengo. Então, a Comissão Técnica, então, fizeram esse projeto. Era o seguinte, eram os treinadores. O meu treinador de Nova Iguaçu, que comandava meu núcleo, era o Jair da Rosa Pinto. Não jogava nada também, né? Não jogou nada esse também, né? O Alci Portela era do núcleo lá do Morro do Borel. De Caxias era o Vavá, centro avanço. Então, esse projeto era justamente pros caras, que os caras estavam, não digo mal financeiramente, mas então... Ah, o Garrinço passou por um... E nessa época... E o Garrinço era o supervisor geral desse projeto. Então, foi aí que eu comecei no Flamengo... Fizeram a seleção... A peneira? A peneira, não. Quer dizer, do meu núcleo, Nova Iguaçu, tiraram três. Eu e mais dois. De Caxias, tiraram mais quatro. Eles fizeram a seleção da LBA com o objetivo de jogar contra... Estava agendado jogar contra o Bangu, Fluminense e Flamengo. Justamente pra ver, sem... Só pra fazer. Esse caso, ó, gostei... E a ABC... Gostei demais, então... Sem custo nenhum. E eu lembro, contra o Bangu, eu caminhei uns 14 pra 15 anos, ganhamos de 3 a 0, moça bonita. Eu fiz os três gols. Opa! O doutor Castelo lá, o bicheiro lá, os caras... Não, não, não. Aí os caras, pô, a comissão técnica... Não, não, não. Isso aí, né? Eles não vão... Não vamos liberar ele, não. Porque mais na frente já tem o Fluminense e o Flamengo. Segura um pouco. É. Aí jogamos contra o Fluminense, aí foi o Renatinho, que era o meia-direita. Empatamos com o Fluminense de um a um. Aí o Renatinho foi convidado pra Fluminense. E aí veio a cereja do bolo, que foi contra o Flamengo, no Maracanã. E o Flamengo, na época, tinha sido campeão do Infanto. E fizemos um jogo lá preliminar de Flamengo e Vasco. Mas... Ah, naquela época ia ser de cinquenta mil. Isso. Aí fizemos a preliminar, foi o... Falei, cara, no Maracanã... Falei, puta, né? Quatorze anos de idade. Quinze, quinze anos. Quatorze, eu falei, e agora? Vamos jogar. Aí os caras, não, vamos fazer o seguinte. Aí, pô, os caras, tudo campeão do Barra Vaga. Nós vamos quinta-feira, reunir a turma lá, a seleção da LBA. Vamos fazer uma... Vamos fazer um passeio. Vamos fazer um passeio. Todo mundo leva a chuteirinha, chuteirinha velha, com isso. Vamos entrar no Maracanã vazio. Para chegar no domingo, o pessoal não sentir tanto. Tremi menos, né? É. Rapaz, chegamos lá, ônibus da Itapê Mirim, tal, 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 tal. Entramos no Maracanã, aquilo vazio, olhava assim. Mas eu sempre fui um cara bem tranquilo, assim. Sempre fui, pô, cara, se eu jogo lá no campo de vás, cheio de buraco, no Maracanã, aí botamos uma chuteira, cara. Fundava assim, falei, puta, né? Eu sempre fui um cara bem tranquilo. Aí começamos, começamos, pô, quinta, não. Dormi de quinta até domingo. Aí, cara, pô, vou jogar no Maracanã, no Maracanã. Rapaz, como chegamos num dia do jogo, grande dia. Começamos lá, botar aí, escutando, Nego, Vasco. Entramos no campo, os caras campeão. Aí entregamos a faixa de campeão para o Infanto, eu entreguei a faixa para o Mose. Olha aí. Mose é meu amigo, a gente se fala sempre, eu entreguei na faixa. Os caras, pô, é o filho do Garrincha aí, é o filho do Garrincha aí, é os filhos do Garrincha. A torcida do Vasco torcendo para ele. Perdemos de cinco a um. Perdemos de cinco a um. Mas também, pô, o time dela era Zé Carlos, Mose, Figueiredo, os caras de cima do Flamengo era... Aí nós fomos lá, acabou o jogo, eu estou lá no Maracanã, tomando banho, todo mundo, os caras tudo rindo, brincando. E tu puto. A gente chateado, perder jogo, né? Por cinco, não sei o quê. Aí daqui um pouco, estou sentado assim, vem Lazzarone, Zayatinoco, Garrincha, Vavá, todo mundo, nasci. Aí Lazzarone, está triste, neguinho? Aí eu estou envergonhado mesmo, né? Levanta aí, eu levantei. Isso foi no domingo. Aí na segunda... Não, é para você se apresentar segunda-feira lá na Gábia. Ah, velho, que momento, hein? Eu, o ponto à direita e o ponto à esquerda. Aí eu falei, puta, né? Deu certo. Caralho, eu falei, pô, tomei banho, fiquei todo doidinho para chegar em casa, né? Contar para o pai e tudo, que o pai era flamenguista e tal. Aí foi. Falei, mas e agora? Olha só, como é que eu vou fazer agora? Lá de mesquita, como é que eu vou fazer para ir para a Gábia? E aí o LBR tinha uns carros pretos, um isopala pretão, particular. Particular, particular, isopalão e tal. E os caras ficaram uma semana com um funcionário da LBA, junto com o senhor Edgar, que era o supervisor. Dá, dá, dá. Pegando vocês e nisso que levam lá. Me pegando, me pegando em casa para me treinar. Até eu tomar pacunhado. Isso aqui, assim, você pega aqui, pega aqui, pega. Aí durou essa brincadeira, durou oito anos. Legal, hein? Que pena que... Acho que não tem uma foto do momento ali que tu fala, pô, Vavá Garrincha. Vavá Garrincha. Pô, tu não tem, né? Isso aí é estímulo. Pô, tu imagina... Tuguri e esses caras, né? Seria uma bela foto. Era um outro tempo, né? Se fosse hoje, o cara já ia ter uma selfie. Já ia ter um empresário para fazer isso antes. Foto, pô, eu fiz um gol no Infanto, Flaflú no Maracanã. Fiz gol que o Pelé não fez. Não tem esse gol. Meio campo. Era uma preliminar de Flaflú. Maracanã lotado. Pô, eu peguei uma bola assim, Matinho do Meio Campo. Era o Ricardo Pinto, na época. Era um goleiro. Eu ia perguntar quem era o goleiro fluminense. Era o Ricardo Pinto. Que ano é isso? Tem a lembrança do ano? 80, 70... Era Infanto, 70, era Juvenil, 79, 80, 81, por aí. É. Acho que 80, afinal, é Flamengo e Fluminense. Mas foi a preliminar de um Flaflú. Isso, foi a preliminar de um Flaflú, que era coisa de... Mas jogavam bastante. Romerito, a gente não. Não, então 84. Nós jogávamos assim, jogávamos lá em Lodeucima, Flamengo e Campo Grande. Então a tabela nossa era mesmo. Ah. Então era toda a tabela... Antigamente a tabela dos juniores era... Era mesmo que o cara... Replicava. É, e hoje, pô, hoje os caras fazerem uma preliminar... Não existe. Não tem a pena estragar o gramado, não sei o quê. Mil coisas pra não fazer preliminar. Seria um atrativo, né? Eu queria tocar no assunto, Adilson Heleno, que a gente tá vivendo, infelizmente, né? Que é o caso do Vini Júnior aí, que é vítima de racismo. Uma das coisas mais nojentas, eu acho, né? Asquerosas. Que a gente viu que ele sofreu. É verdade. Vem sofrendo. No teu caso, não sei se tu tem algum episódio passado. se... Às vezes se dá a impressão até que hoje, né? Existe até um ódio. Porque aqui em vários momentos tu citou o pessoal, ô neguinho! É. Era uma coisa mais comum e até carinhosa. Até hoje, ô negrão, não sei o quê. Eu não sei. Hoje você sabe quanta pessoa te chama de uma tal maneira. Tu vê o jeito dele. Aquilo é a coisa, não. Aquilo é um jeito carinhoso. Onde o cara quer te ver no esprezar, né? E eu... E o caso do Vinícius, ele já... Acho que é, porra, é a décima vez que isso é acontecido, cara. Então, realmente, é uma coisa triste, né? Pra... Imagino, eu ele... Porra, eu acho que ele tá tendo uma força, entendeu? Eu não sei de onde que ele tá conseguindo. Porque se fosse o outro, já falava, não, quer saber, quero rescindir meu contrato. Quero ir embora, né? Como que eu vou fazer, não pô? Ele estourou forte quando a questão com valência, né? Hoje, aí, hoje, eu não... Eu vi agora, foi ontem, tava olhando o noticiário, que os caras vão punir. O espaço ali que os caras fizeram, xangaram ele, dizem que vão fechar. Ah, pelo amor de Deus. Vai multar 250 mil reais. E a área lá onde foi, os caras xingaram, dizem que vai ficar interditado. É, mas já é um começo, né? Já é. Porque, assim, tem que ser demonstrado algum tipo de punição, e isso tem que ter efetividade, né? Eu acho o seguinte, se a gente olhar um pouquinho pra trás, o Grêmio não perdeu o ponto, não foi eliminado. A gente teve uma torcedora que xingou o Aranha, né? E o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Vê se aconteceu de novo. A CBF... Vê se aconteceu de novo com essa... O problema é da sociedade e o futebol está dentro da sociedade. Vê se aconteceu de novo na Arena. Não, creio que está daquele jeito, não. A CBF, ela... Ela... Ao aplicar essa punição desportiva, ela tomou a posição de vanguarda. Né? E, de fato, eu acho que no Brasil a gente está, de alguma forma, bem respaldado em relação a isso. Eu acho que, no Brasil, hoje, um caso similar ao do Aranha seria punido, nem teria por que não ser... A jurisprudência está formada. Eu lembro... Eu lembro no episódio, em 89, no Grêmio. Sabe? Mas eu também era um cara que, na época, não, 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 não... Sempre fosse tranquilão, né? Nós fomos jogar... Nós fomos jogar contra o Boca, a bomboneira. Sim. Nós perdemos de dois a um. Então, eu... Quer dizer... Imagina, eu tinha um... Black Power, né? O cabelo... Uma juba. Isso. Então, o... Eu não estou lembrando. Não sei se foi contra o River Plate ou foi contra o Boca. O Boca foi semifinal, 2x0 Boca, e o River foi na primeira fase. Aí, eu... Eu cheguei, os caras, pô... Pegava firme. Não tinha vá, não tinha nada. Os caras chegavam e xingavam mesmo. Dizem que ninguém era... E teve um lance lá que eles me fizeram uma falta e o cara, pô, foi, pegou assim, me puxou e me pegou pelo pelo, pelo bombril. Seu negro. Negro. Aí, eu olhei assim... Tu meio que... Aí, eu xinguei e falei... Vai, tipo... Pá! Com a concha de tomada. Com a concha da tomada. Puta! Não, xinguei também. Quer dizer, então, a única que eu lembro, assim, de negócio, de aqueles... É, e que aconteceu com... Puta, não sei o quê. É isso que... Mas isso aqui está acontecendo com o Vinícius, cara. Isso aconteceu com o grafite, né? Os argentinos... Infelizmente, na Argentina, alguns setores, a sociedade argentina, porque eu não gosto nunca de generalizar, isso era muito comum e até meio recente. É, não. Tem casos recentes do ano passado, da temporada passada. O jornal famoso, o Olé, lá, fazia chases, macaquitos, uns troços que... Completamente descabinados. O Olé, inclusive, teve um posicionamento ridículo, né? De culpar o Vinícius Júnior pelo episódio. Até o Vá, agora, também, foi esses caras que trabalharam no Vá, lá, também, que é um absurdo. Só botaram, só o lance da... Isso. Mas não diz o agravata Ele reagiu, né? Exato. Então, tudo bem. Ele reagiu, A Real Federação Espanhola anulou a expulsão, né? Exato. E aí, o próprio... O Chave, treinador do... Barcelona. Do Barcelona, criticou essa anulação da punição a ele. Porque ele realmente agride o outro jogador. Mas... Talvez devesse punir o jogador do Valencia. Os dois. Os dois, no caso, né? Independente do... Isso tudo é menor diante do caso. Sim, diante do que aconteceu ali. Pelo amor de Deus. E esse programa, ele vai ao ar daqui há um tempo, né? Exato. Ou seja, algo pode acontecer nesse... Pode ter acontecido. ...período, exatamente. Aí, a nossa assistência pode acompanhar nossos stories, nossos vídeos, que com certeza teremos mais comentários sobre a matéria. É isso. E chegamos ao final do programa. Pois é. Já. Tu acredita que nós falamos uma hora e quarenta, quase, com esse cidadão aqui do... Dá pra gente falar bastante. Que representa muito o futebol de Santa Catarina. Eu acho que... Foi aqui citado pelo Polidoro Júnior, que escreveu o livro. É uma figura... É. E ele te colocou aí entre os cinco maiores jogadores da história do futebol catarinense, né? Adilson, obrigado aí pela tua presença. Pra nós foi uma honra ter te recebido aqui. É verdade, uma honra. muito obrigado aí pela... Muito obrigado. Eu agradeço também. Vocês podem contar comigo aí. Um papo muito gostoso, né? Como você falou. A gente nem vê a hora passar. E eu sou um cara muito privilegiado, né? Porque você vem do estado, Rio de Janeiro, Carioca, e você hoje, você ser... ser eleito, você tá na mídia aí, o pessoal dizer que você é um dos... dos cinco maiores jogadores do estado, né? Então, se falar também do Criciúma da Bola de Prata, esse troféu, eu acho que sou o único jogador defendendo um time de Santa Catarina que tem esse... que ganhou esse prêmio, né? Então, Santa Catarina também é o meu segundo estado, porque os Carioca, da Gema, da Baixada, sempre gosto de dizer, mas Santa Catarina, Florianó, precisamente, é um lugar onde eu vivo, onde eu desido, tem meus amigos, tem, né? Meus filhos todos vivem aqui também, perto de mim, então é uma... é uma satisfação muito grande isso aí. Maurício, eu queria só finalizar em três, duas situações. Primeiro, é dizer ao Adilson que eu convidei ele numa segunda noite no bar dele, eu não conheci o Adilson, o Viola, nosso presente da Agape, me levou lá, pô, Adilson, assim, assim, vou, não tem problema, tô lá, e um dia e meio depois tá aqui com a gente batendo um papo, agradecer, de fato, o Adilson, que tem a dose de Campari mais barata da cidade. Opa! Me aguarde, me aguarde, Adilson! e que, por fim, também, né, até agradecer novamente a IBR, a nossa patrocinadora, né, engenharia, que faz grandes projetos aí, a Star, né, Proteção Veicular, que continua com a gente, e também a Fibra Tour, né, do Alexandre da Carol, que é a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Maravilha! Mais uma vez, obrigado aos nossos patrocinadores, semana que vem, tem mais um comendo a bola. Um abraço. Grande abraço! Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.